Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Caspare e hoje nós vamos aprender a modelar uma chupeta 3D no 3DS Max. Para a gente poder aprender a criar esse modelo, a primeira coisa que nós separamos aqui, como sempre, são as referências. Então, tenho aqui a referência já aplicada ao meu plane e tenho também outras referências aqui dentro de uma pastinha com várias referências diferentes. O que eu quero fazer aqui, para a gente poder ter um norte, é focar a modelagem em um desses objetos. Inclusive, eu vou modelar essa primeira chupeta aqui. Mas vocês podem utilizar a mesma técnica que vocês vão aprender nessa aula, para poder fazer as outras várias chupetas. Inclusive, lá no Google Imagens, vocês vão encontrar muitas variações. Para a gente poder começar a modelar esse objeto, a primeira coisa que eu vou fazer aqui então é carregar não só a minha referência, mas eu também vou criar aqui uma cópia desse plane e vou carregar a nossa imagem, para a gente poder visualizar aqui alguns detalhes desse modelo. Então, veja que a imagem, ela mostra aqui alguns detalhes e a nossa referência está aqui do lado. Nessa referência aqui, eu vou deixar ela bem centralizada. Então, vamos apertar o botão F3. Vamos movimentar aqui para o centro do nosso grid, levando em consideração que o centro é essa linha mais escura. Então, eu vou deixar aqui bem centralizada, ou pelo menos mais aproximada possível do centro. Ok. Agora, começamos a criar um plane sobre esse objeto. Vamos deixar um plane aqui bem dividido também. Vou colocar dois segmentos desse plane. Vamos apertar o botão F3 aqui, ou F4, para visualizar o wireframe. E agora, eu vou deixar esse modelo aqui também bem centralizado. Então, vamos aumentar aqui a largura dele. Veja que eu vou tentar centralizar de acordo com esse objeto mais esférico aqui, mais oval, né? Então, vamos aumentar a largura primeiro, e depois a altura. Observe que com a largura e a altura, eu consigo mais ou menos encaixar esse modelo aqui. Perfeito. A partir de agora, eu vou trabalhar aqui na perspectiva, para a gente poder ver os detalhes. Então, vamos apertar o botão F4. Vou adicionar o modificador do tipo Edit Poly. Se vocês não têm esse painel, nós temos uma videoaula chamada Como configurar o painel de modificadores no 3ds Max. Está lá no nosso site. Inclusive, eu vou deixar o link aqui abaixo. E agora, podemos começar a modelagem desse objeto. Observe que eu começo removendo todas as laterais. Por que eu fiz isso? Porque esse objeto é um simétrico. Então, nós temos aqui a simetria dos quatro lados. Eu tenho quatro lados idênticos. Pensando nisso, eu vou utilizar aqui a nossa ferramenta Symmetry, para poder gerar a simetria, não só da direita, mas também da parte de baixo. Então, observe aí que com a simetria, eu consigo editar aqui, eu vou voltar aqui no meu Edit Poly, não no nosso Plane, mas no Edit Poly. E aqui eu consigo editar os quatro lados ao mesmo tempo. A partir de agora, vamos lá na vista Front, botão F. Vamos posicionar aqui sobre o nosso objeto. Veja que eu posicionei perfeitamente. Selecionamos aqui as bordas. Começamos fazendo aqui uma extração dessa Edge. Então, eu simplesmente movo essa Edge aqui para cima. Vejam lá na vista Front, nós temos esse movimento. Faço a movimentação dessa outra Edge aqui para o lado. Veja que eu simplesmente movo, não tem muito segredo aqui nesse caso. E a partir de agora, eu vou só posicionar esses pontinhos. Então, posicionei aqui o nosso primeiro pontinho, posicionei o segundo, posicionei o terceiro pontinho. E meio que dinamicamente, o nosso modelo começa a aparecer. Muito cuidado para não mover essas linhas, porque aqui atrás, através do C2, vocês vão ver que nós temos esse objeto mais esférico, mais oval. Então, nós vamos manter ele o máximo aqui, mais intacto possível. Aqui eu vou distanciar um pouquinho mais e vou aplicar a esse modelo um recurso chamado Mesh Smooth. Então, selecionamos todos os polígonos, clicamos no botão Mesh Smooth, ele vai subdividir o modelo. Alt e X, que é o C2. E agora eu volto a corrigir aqui esse detalhe no centro do nosso objeto. Então, veja que eu vou centralizar aqui os pontinhos. Vamos fazer aqui essa correção. E eu fiz esse efeito oval aqui bem no meio. A partir de agora, é só modelagem mesmo. Eu vou pegar aqui a edge, selecionamos essa edge desse cantinho, movimentamos ela para essa direção, faço mais uma movimentação aqui para o lado. Em seguida, vou até sair do C2 para vocês verem. Vamos ajustar esse pontinho aqui também, fazendo essa curva da topologia. Aqui eu já vou aproveitar para fazer esse contorno desse buraco aqui na chupeta. Então, vamos fazer esse contorno aqui bem simples. Vou pegar uma ferramenta chamada Shift Loop, para fazer um recorte aqui nessa parte. Então, recortamos. Fazemos uma ponte através do Braid. Aqui, como podemos perceber, eu posso distanciar um pouquinho mais. Não temos prejuízo com isso. Vou ajustar esses pontinhos aqui para que eles fiquem mais próximos à borda também. E bem distribuídos sobre a nossa topologia. Fazemos aqui mais um Shift Loop. Vou fazer um Shift Loop aqui através da ferramenta do Graphite Modeling. Fazemos um Braid. E finalmente, unimos essas bordas através de um Cap. E vejam aí que ele vai fechar o nosso modelo. Com a topologia mais ou menos fechada, eu vou só ajustar aqui alguns pontos. E a gente já passa para a próxima etapa aqui, que seria esse furo aqui. Nós vamos fazer esse acabamento aqui do bico. Então, feita essa topologia, posso selecionar esses polígonos e excluí-los. Vejam aí que ele vai fazer esse efeito aqui para a gente. E aqui nós já temos a base da nossa chupeta. Se vocês quiserem adicionar mais efeitos, o que pode ser realizado aqui seria a adição de um novo Edit Poly. Fazemos aqui um Cap nessa borda, para reforçar ela no caso. Selecionamos essa superfície e aplicamos um pequeno Inset. Uma pequena inserção aqui só para melhorar essa borda. Aqui externamente, eu acredito que não precisa. Se você quiser, você pode ir até pelo próprio Shift Loop e fazer aqui um Connect. Ele vai reforçar essa borda aqui, mas não há tanta necessidade. Vamos lá na vista Front mais uma vez. Eu vou só ajustar aqui alguns pontinhos, para deixar essa curva mais suave, digamos assim. Então, vamos ajustar aqui um pouquinho para cima. Puxamos mais uma vez. E aqui também puxamos para cima. Faço o mesmo procedimento na parte de cima, através da simetria. Nós temos a simetria aqui no eixo Y. E o eixo Y, no caso, flipado aqui. Para a gente poder fazer a parte de baixo na parte de cima. Mais um Edit Poly. Removemos essa superfície. E temos a base da nossa chupeta pronta. Com essa base aqui, nós já vamos começar a deformar. Então, observem que a chupeta é levemente inclinada. Até para poder encaixar na boca do bebê. Então, nós vamos começar aqui inclinando essa chupeta. Vamos deixar aqui com o modificador Band. Ele vai fazer a curvatura dessa peça. Aqui eu já sei que eu preciso do eixo X. O eixo X aqui já vai gerar essa curvatura para a gente. Não precisa ser muito alta, tá? Algo bem leve aqui, tá bom? Mais um modificador Edit Poly. Para poder editar esses polígonos. Vou aplicar agora um modificador do tipo Shell. O modificador Shell vai duplicar a malha. Vai deixar o efeito mais espesso do nosso objeto. Vejam aí que ele fez esse resultado. Agora, aplico mais um modificador Edit Poly. Selecionamos esses polígonos aqui do meio. Então, vamos selecionar todos eles. Observe que aqui em alguns momentos ele acaba dificultando a seleção. Isso é porque nós estamos com muitos modificadores aqui agrupados. Mas não tem problema. Vamos fazer a seleção aqui dos polígonos primeiro. Faço mais um Chrome. Agora, aplicamos um pequeno Inset nesse lado de fora aqui, tá? Nós vamos fazer agora esse acabamento aqui de fora. Seria essa parte aqui. Então, fazemos aqui um novo Edit Poly. Fazemos uma extrusão. Um Extrude somente. Vamos deixar o Extrude aqui bem para fora. Acho que aqui está bom. Aplicamos um Inset. Movemos para fora. Aplicamos mais um Inset. E movemos para fora. Para fechar esse modelo aqui, vamos vir aqui no Shift Loop. Eu vou aplicar uma divisão bem aqui no meio, tá? Esse Shift Loop aqui, ele vai só reforçar. Daniel, por que você aplicou dois modificadores Edit Poly, um acima do outro? Isso aqui, na verdade, é um recurso que eu uso para poder duplicar as peças sem perder a topologia. Por exemplo, nesse caso, eu vou criar uma cópia dessa peça. Vou selecionar somente essa área aqui que eu pretendo manter. E vou excluir o restante do modelo aqui através do Ctrl I, para poder inverter a seleção. Já nesse modelo aqui, eu vou excluir só o meu Edit Poly. E ele vai sumir com essa parte aqui. Depois, nós vamos fazer o alinhamento. Eu vou poder alinhar esses dois objetos aqui na direção XYZ pivô com pivô. E ele vai alinhar perfeitamente a superfície. Então, aqui, já fica claro isso. Outra coisa que devemos fazer é um buraco aqui na lateral, para poder entrar a argola ali da chupeta. Veja que nós temos aqui a argola, temos esse buraquinho. Então, aqui nessa peça, eu já vou começar aqui aplicando uma ferramenta Cut. Então, vamos recortar aqui com o botão Cut aqui do lado. Vou recortar esses pontinhos de vértice. Vou fazer mais ou menos desse tamanho aqui, tá bom. Aqui eu já vou conectar essa ponta. Aplicamos uma simetria no eixo Y e Flip. Veja que já aplicou a simetria. E aplico mais uma simetria nesse objeto, porém agora com o Flip no eixo X. Ele vai fazer os dois lados. Depois, um Edit Poly. Removemos essa superfície dos dois lados aqui. E aplicamos um modificador chamado Shell. Mais uma vez, o Shell aí entrando em ação. E vai fazer essa malha aqui duplicada para a gente. Vai fazer o efeito de espessura. Essa espessura eu vou fazer para dentro. Eu quero remover essa parte de dentro do Shell também. Então, vamos selecionar a face interna. Edit Poly. E removemos a superfície. E vejam aí que foi bem rápido e fácil. Lá na frente, eu pretendo aplicar o Turbo Smooth. E ele vai deformar a minha peça. Então, já aproveitando aqui a deixa. Eu já vou aplicar aqui um Ring. Um Connect. Com dois segmentos. Colocamos aqui o 2 e o Pinch distanciado. E eu também vou fazer aqui mais um Ring e um Connect. Só que nesse ponto aqui, eu prefiro fazer com o Shift Loop. Vai ser mais fácil aqui para a gente. Então, fazemos um Connect. Mais um Connect. E o nosso modelo está pronto. Agora ele vai receber o Turbo Smooth. Sem perder muito a questão da qualidade. Já aqui na parte do bico, eu posso já posicionar os dois objetos. E observe que nós temos que reforçar a borda também. Quando eu aplicar o Turbo Smooth, ele vai acabar deformando. Então, volta aqui no nosso Edit Poly. Fazemos aqui um Ring na parte interna aqui. Dessa chupeta. Vamos selecionar toda a borda. Fazemos um Connect com dois segmentos. E bem distanciados. E agora aplico o Turbo Smooth. E vejam aí que temos um objeto, uma topologia excelente. O próximo passo agora pode ser essa argola. Eu acho que essa argola aqui poderia ser o próximo objeto que nós vamos modelar. Essa argola eu vou derivar ela de um... Pode ser de um Torus. Eu poderia fazer ela com qualquer outro objeto. Mas eu acho que uma Torus aqui, ela já vai atender bem a gente. O que eu vou fazer aqui na verdade é só reduzir o tamanho dessa Torus. E a espessura também. Vou deixar ela bem alinhada aqui com essa parte. Mais ou menos aqui eu acho que está bom. Vou deixar um pouquinho maior e um pouquinho mais fina. Ok. Adicionamos o modificador Edit Poly a essa Torus. Removemos parte dela. Vou remover toda essa parte aqui do lado. Aqui eu vou reduzir um pouquinho o escalonamento. Observe que eu vou reduzir aqui até através da própria linha. Para facilitar aqui o entendimento. Selecionamos essa borda. Movimentamos para a esquerda ou a direita no caso. Rotacionamos. Puxamos mais uma vez com o botão Shift. Rotacionamos e alinhamos. Vejo que já está praticamente pronta essa parte aqui. O que eu quero fazer agora é aplicar a simetria para os dois lados aqui. Para que fiquem iguais, idênticos. Lá na vista lateral eu vou posicionar o eixo central aqui. Então vamos aqui em Hierarquia. Effect Pivot Only. E centralizamos o ponto pivô bem no meio dessa peça. Para que ela possa girar aqui no ângulo correto. Vamos conferir aqui se realmente ela está girando no ângulo correto. Vejam que está perfeitamente. Agora falta fazer somente essa borracha. Esse látex aqui da chupeta. Para fazer essa borracha eu vou aproveitar a topologia dessa peça mais uma vez. Então vocês se recordam que nós tínhamos essa parte aqui. Essa topologia fechando aqui bem no centro. O que eu vou fazer aqui. Adicionar mais um Edit Poly. Para não perder essa topologia. Ou eu posso até fazer aqui uma alteração diretamente sobre ela. Eu vou fazer aqui direto. Talvez fique um pouquinho melhor. Então primeiro nós selecionamos essa parte central. Fazemos um pequeno inset. Inserindo aqui essa superfície. Agora eu vou mover para dentro aqui através de um Extrude. Fazendo como se fosse aqui uma pequena elevação. Aqui na parte externa eu vou fazer aqui a seleção através de um Ring. Contra o Polygon. Vou mover um pouquinho para fora aqui sem o Edge Constrain. Está muito interessante isso aqui. Só para fazer um efeito de elevação. Essa parte de dentro aqui eu também posso reduzir um pouquinho mais. E eu vou puxar essa bordinha aqui para fora. Vou deixar ela levemente para fora aqui. Vou chanfrar ela também. Para reforçar esse canto aqui. Perfeito. E agora o bico vai sair dessa parte interna aqui. Então vamos selecionar essa parte. Vamos dar um Detet. Como elemento e clone. Ele vai clonar um elemento para a gente. E a partir desse elemento aqui. Inclusive eu posso até separar. Eu acho que fica melhor. Separar os dois modelos. E assim eu posso trabalhar somente nessa área aqui do látex. Então eu começo aqui fazendo um alinhamento. Pode ser no eixo Y. Depois fazemos um Extrude. Depois desse Extrude. Eu vou pegar essa pontinha aqui do meio. Vamos mover para frente. Eu movo aqui para frente. Essa pontinha da lateral também. Vou mover aqui um pouquinho para frente. No caso eu acho que a lateral pode ser para trás. Vai ficar melhor assim. Nessa borda aqui. Vou deixar mais ou menos nesse ponto. Eu vou fazer aqui meio que arredondando. E aí Vamos ver. E aí E aí